Hoje é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomerite e o sarampo. E ao meu lado, a Rona Pelúcia, que é responsável pelo setor de imunização do município de Poção de Pedras. Rona, como está a campanha hoje aqui no nosso município? A campanha está sendo realizada através de sete postos na sede, aqui no UBS Tancredo Neves, na escola da Vila Borges, na escola Manuel Oliveira, no CEL, que é o centro de especialidades odontológicas que funciona na Estrada da Vitória. Nós temos também um posto no hospital, unidade escolar Mariazinha, no Poirão, e na escola do bairro Nova Jerusalém. No caso do sarampo, a gente sabe que já tivemos mais de mil casos no Brasil. E o estado, juntamente com o município de Poção de Pedras, está lutando para que não haja nenhum caso de sarampo no nosso município, nem no nosso estado. Por isso, a intensificação da vacinação. No caso da poliomerite, nós sabemos que desde 1989 não temos caso no país. Estamos lutando também para que ela não seja reintroduzida no nosso país. Então, por isso, a campanha nacional de mobilização contra o sarampo e a poliomerite. O público-alvo são as crianças de 1 a menores de 5 anos. Elas precisam ser imunizadas durante a campanha, mesmo que já tenham completado seus esquemas. E durante a semana, até o dia 31, estaremos funcionando aqui, na UBES Tancredo Neves, e brevemente no Ambulatório Municipal. E as equipes de estratégia de saúde da família da zona rural estão vacinando os seus povoados a descritos. No caso, cada unidade de saúde de PSF da zona rural tem a sua área a ser vacinada. E a gente começou desde o dia 6, a campanha, encerra dia 31. Esperamos conseguir vacinar 100% da nossa população-alvo, que são as crianças de 1 a menores de 5 anos. A Secretaria Municipal de Saúde tem mobilizado os profissionais, as equipes, para que haja um êxito em relação ao dia de hoje. Hoje nós estamos realizando o dia D, da campanha contra a polio e o sarampo. E a Secretaria de Saúde, ela tem dado total apoio às equipes da estratégia de saúde da família, juntamente com a coordenação de imunização, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é vacinar 95% das nossas crianças, porque a gente teve dois casos, dois estados com surtos de sarampo, e isso tem preocupado muito. Graças a Deus nós não tivemos ainda nenhum caso no Maranhão e esperamos também não ter porção de pedras. Então a gente espera que os pais tragam seus filhos, que recebam as equipes, porque tem até o dia 31 desse mês, para que a gente consiga vacinar todas as nossas crianças. E a Secretaria de Apoio, na pessoa do prefeito, Júnior Cascaria, tem dado total apoio para que essas ações sejam realizadas e que a gente tenha êxito. E a nossa coordenação, na pessoa da doutora Rona Pelúcia, não tem medido esforços para manter as equipes informadas, juntamente as famílias, para que as pessoas realmente, tendo a importância de vacinar os seus filhos, para que a gente não tenha nenhum caso aqui em poção de pedras. Legenda Adriana Zanotto